Como eu não podia ficar de fora desse dia super especial, eu vou levar vocês comigo para curtir o meu dia das mães com o meu filhote, direto do Centro Educacional Beija-Flor, dia das mães muito especial. E nesse programa super especial aqui de dia das mães, a gente não podia deixar de dar uma passadinha aqui no Centro Educacional Beija-Flor, como sempre trazendo grandes novidades, grandes projetos aqui. O dia das mães não é diferente. Aqui a Eunice, que é coordenadora aqui do Ensino Infantil, né? Eunice, o que vocês reservaram, além das apresentações normais, para esse dia das mães aqui no Beija-Flor? Então, você disse a palavra reservaram, na verdade a gente fica pensando com muito carinho, porque é claro que todos os familiares têm um papel importante para a criança, cada um com o seu. Mas, o dia das mães, talvez porque cada professora, cada pessoa que está aqui dentro, responsável pela educação dessas crianças, tem um pouco do sentimento de mãe para com eles. Então, a gente, a partir disso, pessoal, eu acho que as mães também precisam ficar aqui perto deles para comungar esse sentimento conosco, né? Para ver o que é o dia a dia, como que o seu filho está no grupo. E também, uma vez a criança percebendo a importância que a mãe dá em vir aqui, aquilo para ele tem uma importância muito mais justificável, né? Porque a criança aprende muito através das mães, dos pais, mas como nesse momento é o dia das mães, através das mães nesse momento, então, né? Então, pensando nessas coisas, é que a gente criou esse projeto da mamãe na escola. E aí, as mães escolhem uma atividade para fazer com seus filhos, né, Eunice? Contam histórias, fazem um outro tipo de oficina, isso fica livre para as mães, elas mostram os seus talentos também, né? Isso, a gente abriu o projeto com a sugestão de contar história, né? Porque, assim, é uma coisa que dá alcance de todas as mães, contar uma história para uma criança e todo mundo tem prazer nisso. Agora, determinadas mães têm muita habilidade em outras coisas, na culinária, fizeram cupcake, fizeram brigadeiro. Então, assim, respeitando, então, a iniciativa de cada mãe, não foi somente a questão de contar história, ou foi o contar história associado, né, se, por exemplo, o chapéuzinho vermelho tinha maçã, então vamos fazer uma maçã do amor. Então, assim, cada um, dentro da sua criatividade, explorou esse momento que a gente abriu para as mães estarem junto com as crianças aqui na escola. É isso mesmo, gente. Eu, como uma encoruja que sou também, e dando tanto valor, assim, como eu dou nessa escola, Centro Educacional Beija-Flor, também não vou ficar de fora. Vou fazer agora a minha oficina de cupcakes com os pequenos da sala do meu, Pimpolho, e vocês vão acompanhar junto com a gente toda essa bagunça que a gente vai fazer a partir de agora. Música E agora já direto aqui da salinha do Maternal 3, a gente conversa com uma das responsáveis aqui pela turma, junto com a Tia Lu, Tia Tatiana, Maternal 3. É muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo com as mães para as crianças, né? Como que elas se sentem recebendo as mães aqui? Nossa, elas se sentem muito felizes. Também é muito importante, assim, essa integração entre pais, alunos, escola, porque traz também a convivência de outras famílias para dentro da escola também. E, assim, eles nunca mais, pode ter certeza, eles nunca mais vão esquecer. É verdade. A gente sente isso em casa também, né? Eles chegam, ah, hoje foi a mãe do Vicente, hoje foi a mãe de não sei quem, hoje contou a história tal, adaptou a história tal. Isso eles não vão esquecer mesmo, é uma experiência fantástica para eles, né? E eu espero, assim, que continue também, né? Porque, assim, a escola não trabalha sozinha. Sempre tem que ter o apoio dos pais, né? Todos os trabalhadores também que possam ajudar também nesse ensino, né? É tão importante para eles, que são bem pequenininhos, que vai ficar para o resto da vida. É, eles estão em formação e a gente também se forma junto com eles, sempre um ser humano melhor, né? Agora vamos deixar de falação, vamos para o que interessa, porque eles já estão doidos aqui para saborear um cupcake e fazer um presente para a mamãe também, né, gente? Vamos conferir. Vamos conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho